Bom dia, mais um bom dia mesmo, o dia D chegou É hoje no festival Frutos da Terra Marcelo D2 Cover apresenta Flashback só no Passinho Você que dançou no Ibiza, no Grêmio, no Anchieta, no Popozão, no Náutico, no Eka No Toca do Gordo, no Forró do Rock Passinho, vem pra cá, presença confirmada Debordense, Debordense JB, Maristela E todos, todos que dançaram DJ Esquina DJ FJ DJ Mr. Emination Entre outros Hoje, a partir das 20 horas Lá, no Frutos da Terra, na Boca da Barra É hoje, vem pra cá, todo mundo Todo mundo vai dançar DJ, solta o som aí Todo mundo vai dançar Vai dançar Vai dançar Enquanto isso Lá Wesley E aí E aí